Calma minutinho, eu vou colocar ele na fila pra eu garantir que eu te entregue a 3 horas, ele tem que ir pra fila, ele vai na nossa, é uma técnica de pressurização, Caninda, deixa eu te mostrar. Pressuriza ele, ó. E essa pressurização, a gente pressuriza... Calma, 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 vou tirar agora. A gente faz a pressurização... Tá, tá, claro, é exatamente, a gente faz a pressurização da Lola. Calma, eu vou tirar agora, vai queimar a mão, dá só um minutinho. Calma, é Daniel, né? Calma, Daniel. É um plasma japonês que tem todos os nutrientes que ele precisa, tá, pode falar com seu amigo que ele tá bem, cuidado. Ela fica pressurizada aqui, ó, e aqui, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar, isso aqui, a primeira vez a pessoa fica assim mesmo. Não, eu não quero te explicar nada. Isso aqui é um plasma onde tem todos os nutrientes. Eu não quero te explicar nada, Daniel. Cadê minha cadela? Tá aqui a Lola, tá aqui a Lola, ela fica pressurizada dentro de um, essa é a Lola, ela fica pressurizada dentro de um plasma. Ele fica aqui e já vê o pessoal pega, olha só. Já deixou o Juninho aqui na segunda posição, só tem um na frente do Juninho e depois é o Juninho. Aqui, Sandrine, a gente tem todos os cãezinhos que vieram pra cá hoje, pra que você fique tranquila. As pessoas estranham no começo. E agora eu vou, é muito simples, eu só vou despressurizar o Juninho. Só pra te mostrar que tá tudo bem com ela, ó. Presta atenção. Melhor, tá, tá com aqui, ó, viu? Tá tranquilo. Tudo bem com a nossa, com a nossa Lola, olha só. Tá vendo? Ele, tá vendo, tá inteirinho, não tá? Calma, 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 deixa eu colocá-la aqui, me dá, me dá ela, me dá ela aí, Daniel. Calma, 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 calma.